Um brinde, um brinde, olha, amizade, amizade e a nossa anfitriã, Bebele, Bebele, linda, Tiago, Tiago, gratidão, viu, olha, com um anel é desse. Nossa, só comida é de chique, né, Bebele, só aquelas comidas, eu não sei comer isso aqui não, eu não sei comer isso aqui não, nem eu sei, deixa eu me defender, me pedir um... Bota pra 18 aqui, Bebele, você é dos meus, com todo respeito a Londres, eu tenho certeza que antes de ir pra casa a gente vai achar um podrão aqui, eu e você, vamos salvar a barriga da gente. Meu Deus, cadê eu? Não, isso é pimenta não, né, Matheus? Pelo amor de Deus, vai, vai, tá gostoso? Vai, não é pimenta não? Isso é um net de ficha, vai, meu Deus. Vambora! Olha que loucura, e aí, Manu? Arraso. Arraso. Arraso, como é que é? Arraso, 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 arraso. Chocotou, chocotou. Eu falei pra ele. A Meli tá pagando a cota hoje, meu irmão. Sempre, meu amor. Não. Morali. Você não explana, porque não vai dar o ir pra ele. A Meli tá pagando a cota, she's the host. Esse cara não parar de trabalhar, é 22, 7, 8, 9, é bacelar. Sextou, em Londres, tá de folga, trabalhou muito. Mãozinha, ei, mãozinha, ei, é o Rodrigão e a nossa anfitriã, que ela é... Uma cortinha e o pé de fora. É. Aqui é a Chanel. Gente, a gente vai ser expulso de Londres. Olha a loja da... Eita, eita. Aqui é Dior. Ó, aqui, bom, aqui são as maiores lojas. Meu Deus. Ih, o gringo só que continua, ó. A Louis Vuitton. Lá de Felipe. Vamos atrás lá do carro. Ih, 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 ih. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta, nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Quando se junta Santa Cruz e Campo Grande em Londres. Aqui olha o encontro de Santa Cruz e Campo Grande. Campo de Santa Casa. Santa Cruz e São Jerônimo. E Jerônimo. São Jerônimo e Campo de Santa Casa. Urucânia. Urucânia. Estamos perdidos atrás do carro. Um, dois, três e lá vem o legão. Cheio de tesão. De tocar, de tocar, de tocar. Perdido. Não, meu carro está no quatro. Não sabe onde está não. Fungou no camote. Da linda morena. De catar, de catar, de catar. Morena, não, não, não. Eu estou no quatro. Aqui é quatro A. Como é que eu vou no quatro? Gente, o Tiago Silva. Por que você não veio, querido? Mas pagou a conta. Mas obrigado, tá, Tiago? Pela conta. Aqui achei o meio. Achou, achou, achou aí, ó. Achou. Ué? O Bele? Agora, peraí. Peraí, mulher. A distância não vai impedir. Ah, tu faz parte do meu show. E ela continua perdida. Meu amor da escola, enche a tua bola, com todo meu amor, vibra. Na, 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 na. Me dá pra te mostrar quem sou. Aí, ó, eu tô seguindo a seta. E, e aqui, ó. É, o... Gente, on the right, on the right. Pedreira Costa Barra, caralho. É, meu filho, aqui é Pedreira Costa Barra, esquece. Castelo Direto. Castelão, Castelão, esquece. Castelita o troco, por favor. Yes. Olha que lindo. Em breve, aqui. Diretamente de... Como é que é? Cidade morta, não tem um Tacton Ubi. Não tem nada, ela é lá. Viva Prado Júnior, porra. Viva Prado Júnior. Viva Ministro Viveiro de Castro. Viva, que linda. Colegaro Maciel. Vai, sofrida. Olha a Britânia que tá so...